Um pastor que foi ontem num ato, ontem de ontem num ato no Congresso Nacional, porque nós fomos aprovar o dia da música gospel. A música gospel é uma coisa importante no Brasil e você veja que os grandes artistas americanos, as grandes culturas, todas nasceram dentro de uma igreja, cantando no coral. Então é uma coisa de muito valor. E o deputado que foi lá é da bancada ruralista, acho que é do Pará. E o deputado fez uma declaração, dizendo que não votou em mim, dizendo que muitos evangélicos não votaram em mim, mas ele reconhecia que tudo que beneficia ser evangélico foi feito por mim, sabe? O dia dos evangélicos, a lei do silêncio que eu não deixei passar, sabe? Um dia do pastor, ou seja, tudo, tudo, fui eu que criei para a igreja evangélica. Ele reconheceu isso. E eu fiquei com vontade de perguntar, se você sabe disso, por que você votou no Bolsonaro? Bom, mas ele falou, eu falei, não vou polemizar, ele está no gabinete da presidência da República, WDG falou, teve uma repercussão muito boa para mim e muito ruim para ele, porque os Bolsonaroistas, sabe, estão triturando. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Poder Monitor 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 Obrigado.